Eu concedo a palavra ao deputado Domingos Sábio para discutir a matéria. Sr. Presidente, eu estou pedindo a palavra primeiro regimentalmente por uma questão de ordem do artigo 34 que me faculta a possibilidade de apresentar requerimentos à mesa e eu fiz regimentalmente. O meu requerimento está sobre a mesa devidamente protocolado e o meu requerimento, ele precede a discussão dessa matéria que V. Exª está iniciando. Porque o meu requerimento, embora ele mantenha o 31 como prioridade, ele propõe uma alteração de pauta que é absolutamente regimental. Ele mantém o 31, mas ele propõe uma alteração de pauta e eu entendo, Presidente, que o regimento é muito claro. Ele tem que ser votado primeiro. Ele está sobre a mesa e eu peço a V. Exª que coloque o requerimento de minha autoria em apreciação e em votação, Presidente. Eu queria dizer ao deputado Domingos Sábio que eu compreendo perfeitamente o seu papel e o papel de todos da oposição. é que todos os requerimentos, eles partem do item 31. Portanto, ao apreciar o item 31, nós não precisamos inverter a ordem. Senhor Presidente, não há nada que me impeça de propor, porque quando se apresenta um requerimento de alteração de pauta, o que você apresenta em função da pauta como um todo que foi apresentada. Ao final e ao cabo, é que nós façamos a inversão de uma pauta que está prevista para apreciar o item 31, cuja prioridade é posta em todos os outros requerimentos apresentados. Senhor Presidente... Uma redundância inconcebível do ponto de vista do processo. É extremamente importante, porque os artigos, os PLs seguintes, que eu defendo que sejam apreciados, estão aptos para apreciação do Congresso. Os seguintes nós trataremos dos seguintes na hora certa. Senhor Presidente... Nossa Excelência está querendo que nós façamos a inversão para apreciar o item... Então, eu verifico na minha questão de ordem, se Vossa Excelência pode se comprometer regimentalmente de que, uma vez apreciado 31, que o meu requerimento não fica prejudicado, que ele seja imediatamente, após a apreciação e votação do 31, que ele seja colocado sob apreciação. É o mínimo que eu posso pedir a Vossa Excelência, sob pena de dizer que o regimento não existe mais. Eu não preciso me comprometer sobre isso, eu sou obrigado a fazê-lo, a cumprir o regimento. Então, eu fico... me dou por satisfeito com a resposta de Vossa Excelência à minha questão de ordem. Eu desejo que o 31 seja votado, mas que, na sequência, o meu requerimento seja deliberado. Deputado...